Fala galera, tudo bem? Vini Carvalho aqui, voltei. E hoje eu voltei para falar sobre Hang Snatch. Hang Snatch é um exercício que trabalha a segunda puxada. Trabalha bastante potência, velocidade e coordenação do movimento. E além disso, eu vou dar três dicas para você melhorar seu Hang Snatch. Se liga no vídeo de hoje. Bom, primeiro eu vou mostrar minha rotina de aquecimento, depois eu vou passar as dicas para você melhorar sua performance nesse movimento. Vamos lá. Bom, se você não viu ainda os outros vídeos de Snatch, corre lá. Eu falo um pouquinho sobre ativação para movimento. Eu sempre aqueço fazendo YTAW, um pouquinho de quadril e lombar. Vamos lá. YTAW. Primeiro aqui para cima, você é a letra. Então você faz o movimento como se fosse a letra. T, A e W. O mais complexo dessa sequência. Você tem que deixar seu ombro em 90 graus, seu cotovelo em 90 graus e só rotacionar. Ativação de Manguito. Trabalha bastante a estabilização para a posição final do Snatch, tá? Muito importante. Além disso, se você quiser dar uma complementada, você pode dar um passinho a mais para trás e trabalhar uma puxada na lateral também, tá? Eu gosto de fazer de ativação uma série de dez movimentos de cada, mas a ativação é sua. Você pode fazer duas séries. Eu gosto de fazer todos os dias, então por isso eu faço uma série só. Que aí eu faço todo dia, não me cansa, só me ativa e me protege para o trem. Beleza? Lombar. De HD Backstation. Normal. Eu faço ele de duas formas. Com a coluna estendida ou arredondando as costas. Eu tenho Energy Disco, então arredondando as costas ajuda muito a lubrificar as minhas articulações. Fazendo assim, ó. Controla bem a descida e sobe arredondando as costas. Ninguém trabalha a musculatura lombar dessa forma. Só trabalha a isometria e vai fazendo movimento com a lombar travada. Trabalhar a mobilização da coluna é muito importante, principalmente para quem tem problema de coluna. Vai ativar sua musculatura de uma forma completamente diferente e vai te proteger muito mais de qualquer lesão, tá? Quadril. Para quem não sabe, eu tenho uma cirurgia de quadril, então eu tenho que aquecer muito bem meu quadril antes de treinar. Para isso, eu pego um elastiquinho todo dia, apoio aqui do lado. Coloco bem no meu tornozelo e vou ativando o meu quadril para todos os lados. Primeiro para dentro, quatro, dez repetições. Uma série de dez também, porque eu faço todo dia. Um. De lado, como se fosse chutar de chapa. de frente, na diagonal para fora, para o lado, na diagonal para trás e para trás. Para os dois lados. Como o Hang Snatch é um exercício que trabalha principalmente a coordenação, a gente vai fazer um aquecimento muito coordenativo. O aquecimento muito coordenativo, a gente se preocupa muito mais em aquecer o movimento do que o corpo. Então a gente só sai do aquecimento quando o movimento estiver encaixado. Não necessariamente quando o corpo estiver aquecido. Beleza? Para isso, é bom trabalhar extensão, puxada, coordenação de chegada de barra, chegar à barra ao mesmo tempo que o pé. E se preocupar em fazer a barra chegar lá em cima o mais rápido possível. Vamos lá. Primeira dica. O movimento de Hang Snatch é contínuo. Então evite pausar sempre na posição de Hang, na posição acima do joelho. Não pare. Por quê? Porque senão você vai ter que sair do zero. Você acaba perdendo potência, até perdendo coordenação, perde um pouquinho de posição porque você cansa lá na posição. Então faz o movimento contínuo. Sempre o mais rápido possível. Beleza? Para isso, você tem que ativar seu corpo antes e só mexer perna e fazer o movimento. Beleza? Vamos lá. Se eu parar aqui, minha perna começa a cansar, eu posso começar a perder postura, posso perder um pouquinho da lombar. Na hora de eu estender, a barra vai lá para frente. Por quê? Eu perdi as costas. Olha aqui de lá. Se eu perco as costas, meu quadril entra primeiro. Chegou aqui, eu vou estender para frente. E esse movimento tem que ser para cima. Então já ativa bem essa postura. Desceu, subiu. Sempre reto. Movimento contínuo, bem coordenado. Beleza? Segunda dica. Se preocupa sempre em fazer o seu braço o mais rápido possível. Ou seja, a barra chega lá em cima o mais rápido possível. Para isso acontecer, você tem que se preocupar também em puxar muito. Não é um movimento onde você só estende e puxa o suficiente. Você vai puxar o máximo possível e trabalhar o braço o mais rápido possível. Isso vai melhorar sua coordenação, sua posição final e tudo no movimento. Vamos lá. Terceira dica. Você tem que fazer força o tempo inteiro. É o tempo inteiro fazendo força. O tempo inteiro ativo no movimento. Se você trabalha sem a pausa no joelho, se você trabalha com o braço rápido, se você faz força o tempo inteiro, não tem como o seu movimento dar errado. O que é fazer força o tempo inteiro? Principalmente, sabe quando você vê alguém pausando na posição final, estabilizando tudo lá para depois subir? Não dá para dizer que isso é errado. Mas se você está ativo o tempo inteiro, se você está fazendo força o tempo inteiro, muito provavelmente você já vai chegar nessa posição certo. Então você não precisa ficar consertando, arrumando, estabilizando. Porque você já vai estar estável. Então a pausa serve para você corrigir um erro. Ou seja, quando a barra não veio do jeito que você quer. Se a barra vem do jeito que você quer e você está ativo o tempo todo, você não precisa pausar. Então bate e já sobe. Tá bom? Se liga. Eu já chego na posição final da forma correta. Porque eu não pausei, mantive postura, mantive bem a coordenação. Puxei, trabalhei com o braço o mais rápido possível, levei a barra para a posição final certa. E aí eu não preciso ficar lá embaixo arrumando para depois subir. Eu simplesmente bato e já subo. Beleza? Agora que eu já te dei as três dicas, eu quero que você preste atenção, enquanto eu vou colocando o peso, se eu consigo aplicar essas três dicas que eu acabei de te dar. Beleza? Bora! E aí 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 E aí